Na quarta-feira, dia 9, uma câmera de segurança registrou o momento em que o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos de idade, deu um sacode em um mendigo. O caso ocorreu lá no Distrito Federal. Em áudios divulgados na internet, a mulher afirmou que viu imagens do marido e de Deus no roxo do homem, e por isso teve relações... Leu a Bíblia com ele, se é que você me entende. Nossa, você tá me lembrando, meu marido. Não, pera. Você é Deus. Vem cá, eu vou dar pra você. Ela e sua sogra resolveram ajudar um homem em situações de rua, ou melhor, um mendigo. Durante o percurso para encontrá-lo, elas se separaram. E nesse momento, a mulher foi abordada pelo homem, que pediu dinheiro. Como ela não tinha, ele pediu para ver a Bíblia, que estava em suas mãos. Até aí, tudo bem. Depois o homem pediu um abraço, e pediu para eles se encontrarem em outro lugar. Oi, que mendigo safadinho, hein, cara? A mulher aceitou a proposta, e momentos depois encontrou com o morador de rua, num local combinado. Ele entrou num veículo, e teve início da leitura da Bíblia. Se é que você me entende. Eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo, sabe? Me confundindo. Aí, deixando minhas emoções me confundindo, porque minha sogra plantou a semente, sabe? E teve um momento, que ele foi e me pediu um beijo. E antes disso, ele falou um palavrão, sabe? Pegou um palavrão assim, pegou no saque e balançou assim, na frente da minha sogra, na frente do Eduardo, na frente da minha sogra e da minha filha, que estava lá atrás. E elas estavam vendo tudo. E antes disso, ele pediu para elas entrarem, falou, pede para elas saírem. E eu pedi, sabe? Eu falei, não, pode ir, entra, deixa, é o meu propósito, deixa eu receber o meu propósito. E aí, eles foram lá para dentro. Elas foram para dentro e a Bete falou, não, Sandra, a gente tem que ir. Ela tentando me puxar e eu, não, eu vou direto para o meu propósito. E aí, nisso, ele foi me pedir um beijo. E ele, posso te dar um beijo? E eu deixei. Depois do beijo, ele saiu, só que aí eu entrei no caixa e ele continuou falando. E ele falando assim, vem sozinha, eu me encontro na rodoviária. Eu falei, eu vou. E aí, eu olhando para ele, ele marcou comigo lá na rodoviária. Eu falei, não, eu vou. Momentos depois, perto de uma escola, o Eduardo, o marido da moça, avistou o veículo da esposa estacionado. E ao se aproximar, ele flagrou os dois lendo a Bíblia. No entanto, em depoimento, a mulher relatou que a relação foi consensual. O homem em situação de rua foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Apesar disso, ele passa bem. E deve estar mó feliz por ter lido a Bíblia com a moça, né, cara? Literalmente, a moça deu sopra para o mendigo. Cara, e os comentários sobre isso tudo são os melhores, mano. Será que ela pensou que o mendigo é fácil porque ele é pobre? Eles são fáceis porque são pobres. Versão feminina do Molê do Vral. Essa mulher é uma caridosa. Escolheu um necessitado. Exatamente, cara. O cara necessitado em situação de rua. Não tinha como ajudar de outra forma, não é mesmo? A pessoa, quando é caridosa, é capaz de tirar a própria roupa e dar para os pobres. Exatamente, possivelmente foi o que a moça fez. Eu quero um mendigo comedor. Eu disse comedor. Perfeito. Rinha para quem gosta mais de pobre. Arthur Duval versus a moça aí que deu para o mendigo. Meu primeiro dia de mendigo. Vamos ver se tem um sorte. A luta foi dura, mas valeu a pena. Nunca desista dos seus objetivos. Hashtag mendigo também ama. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para você estar me ajudando a bater a marca de 100k de inscritos, pois falta muito pouco. E a sua ajuda é muito importante para isso acontecer. Um abraço a todos e tchau.